Camisa número 6 ali vai pra movimentação, chegou o Juninho pertinho dele, parece ali como opção também o Jean Dias, deixou a bola com o Jean, fez a finta de corpo, cruzamento feito ali na grande área! Gol do 15! Jogada inteligente do Jean Cruzamento, Juninho Potiguar apareceu, fechou de cabeça, sem chances para o Gustavo, um vacilo na marcação foi o suficiente para o time do 15 abrir o placar na marca dos 20. Jogada inteligente do Jean Dias